A espondilite anquilosante é uma doença reumatológica relacionada a fatores ambientais e genéticos que pode causar inflamações nas articulações, na pele e no globo ocular. Embora não haja uma cura para a doença, o acompanhamento médico é muito importante para um cuidado personalizado. O diagnóstico da espondilite é essencialmente clínico. Não havendo exames de diagnóstico ou preditivo, o exame HLA-B27. Ele é usado para auxiliar nessa definição do quadro da espondilite anquilosante. A espondilite anquilosante faz parte de um grupo de doenças chamadas de espondilotropatias, que são doenças reumatológicas mais comuns. Ela está associada à inflamação crônica de articulações do quadril e vértebra. Pissorise, dor noturna nas costas e doença inflamatória no intestino. Então, essa doença apresenta uma herança multifatorial. Ou seja, a causa da doença está relacionada tanto com os fatores que eu falei, ambientais, como os fatores genéticos também. Então, desses fatores genéticos, que é conhecido como... Como é conhecido que aproximadamente 95% das pessoas com espondilite, existe uma associação aí com o complexo de histocompatibilidade classe 1 e o HLA-B. Além disso, ele é comum que em uma família exista mais de uma pessoa que é afetada com essa doença, mesmo sem haver aí um padrão aí claro dessa herança, né? Vamos falar então sobre os tipos de espondilite, tá? Muitas vezes, por ser difícil diferenciar uma apresentação de outra, porque os sintomas podem se sobrepor. Como eu falei, a espondilite é anquilosante, tá? Ela é uma doença inflamatória clônica. Por enquanto, ela é incurável, que afeta as articulações do esqueleto axial, que é aquele que compreende os ossos da cabeça, tórax e coluna, especialmente a da coluna e ombro, e dos quadris também e joelho. Tem a artrite psoriásica, que é uma doença inflamatória articular, que ela ocorre em uma dentre três pessoas que têm psoríase cutânea. A psoríase na pele é caracterizada por lesões vermelhas descamativas pelo corpo todo, podendo ser localizada ou difusa, que é associada ou não a alterações nas unhas e afeta cerca de 1 a 3% da população em geral. Tem a artrite reativa, gente. É anteriormente conhecida como síndrome de Reiter, que é uma doença inflamatória que ela se desenvolve logo após ou durante uma infecção bacteriana, geralmente a gastrointestinal, tá? Devido ao fato de acontecer como consequência de uma infecção, esse tipo de artrite é denominada reativa. A artrite reativa, ela é composta pela tria clínica, que é a artrite, a uretrite e a conjuntivite pós-infecciosa. Também tem a artrite associada com doenças inflamatórias intestinais, tá? A artrite enteropática ou artrite relacionada às doenças inflamatórias intestinais é um tipo de artrite que pode afetar tantas pessoas com retoculite ulcerativa e doença de Crohn também. Normalmente, acontecem as articulações dos membros inferiores, que é o joelho e tornozelo, e também a coluna, mas pode afetar qualquer articulação, tá, gente? Pode também causar dores corporais, semelhante à fibromialgia. Os sintomas específicos da artrite enteropática variam muito entre as pessoas, tá bom? Também tem a espondiolopatria, chama de espondiolartropatia não diferenciada. É comum o diagnóstico dela, como síndrome CEA. Ela é caracterizada por uma artrite com esteopatia periférica soronegativa para o FAN e o fator reumatoide, que é em números significativos de casos que costumam evoluir para espondilite, tá? Mas, Renata, você falou, você falou, falou, mas não falou para que serve esse exame AHL-AB27. O diagnóstico, gente, da espondiolartropatia é clínico, então, portanto, no caso de suspeita, deve-se consultar um médico especialista. Então, existem esses testes que podem auxiliar nessa definição do quadro, mas não são diagnósticos ou preditivos. Então, um dos testes que eu falei é o AHL-AB27. O diagnóstico da doença é essencialmente clínico, realizado pela avaliação de um médico, preferencialmente um reumatologista. Essas doenças, gente, elas são multifatorial, ou seja, existem tantos fatores genéticos e ambientais e de risco para desenvolver a doença. Os sintomas da espondilite anquilosante são variáveis de um modo que a apresentação clínica pode ser muito diferente de pessoa para pessoa, mesmo sendo da mesma família, tá? Dentre os possíveis sintomas, está aí o verite anterior, que é a inflamação na camada média do globo ocular, a socrelite, que é a inflamação das articulações do quadril, doenças inflamatórias intestinal, artrite, chama de artrite olicoarticular ou poliarticular, que é uma inflamação de articulações, dor noiturno nas costas, espondilite, que é a inflamação das vértebras da coluna espinhal e também da psoríase. Entre os fatores genéticos está aquela sucessibilidade por mudanças no AHL-B, tá bom? Esses são alguns fatores de risco. Para o tratamento da espondilite anquilosante, de uma forma, ela é personalizada com o médico, ele que vai acompanhar o paciente, cada caso a um caso, cada tratamento a um tratamento, para depender de cada pessoa. Em relação ao prognóstico, para conviver com a doença, trata-se de uma doença crônica, gente, sem uma cura até o momento. Portanto, é necessário acompanhamento a longo prazo com o médico e a utilização dos medicamentos dependendo, óbvio, de cada caso. Pode existir complicações cardíacas, intestinais e oculares, tá? No caso de uma prevenção, adotar um estilo de vida saudável pode impactar o aparecimento dos sintomas de diversas doenças. Entretanto, não há como prevenir a espondilite. Bom, em relação à cura, até o momento, como eu falei, não existe uma cura para essa doença, e sim um tratamento de suporte para o alívio dos sintomas e da dor. Espero muito ter ajudado. E aí, você foi diagnosticada com a espondilite anquilosante? Saiba, então, tudo relacionado a ela, assistindo esse vídeo até o final, tá bom? A espondilite anquilosante, o exame HLA-B27. Esse exame, o médico pede esse tipo de exame realmente para poder fazer um diagnóstico da espondilite anquilosante e qual é o tipo de espondilite que você tem, tá bom? Eu sou a Renata, e sejam todos bem-vindos e bem-vindos aqui ao meu canal. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Se você gostou desse vídeo, foi informativo para você, deixa o like, comente, compartilhe. É a primeira vez que está vendo. Se inscreva aqui no Artrite Ramatóide, muito além das juntas, é vídeo todo dia, tá bom? Redes sociais tem, tem grupo de apoio no WhatsApp, tem Facebook, Instagram, está aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar lá que você tem acesso a tudo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, espero que sim. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e até o próximo Artrite Ramatóide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.